Viajo até uma prisão e há lá um cheiro repleto de solidão, habitado por sombras, onde há gente que pendurou a vida numa cama onde não se dorme, onde se fixam retratos que já não são os nossos, onde há sapatos que não nos pertencem. Um preso não é apenas o crime que cometeu, um preso é uma vida, o crime, um acontecimento nela, que amarca, que muitas vezes é consequência dela, mas que não a apaga. Deixa-me pousar em ti, mesmo sabendo que não mereço, dizem os seus olhos. Dá-me um abraço cheio da ternura de uma mãe que é incapaz de não amar. Dá-me um abraço cheio da inocência de uma criança que não coleciona maldades, mas vê sempre o bem. E lá há gente que vê coisas horríveis, onde é mais natural e porventura saudável para alguns de testar, retaliar, vingar. A nossa justiça deve ser mais júlia para lá do tamanho que tem nos sítios do costume. Estamos sempre preparados para montar a forca alguém, partir-lhes as pernas como se fossem simples bonecos. Ter misericórdia é esperar por alguém, como o fez o pai do filho pródigo. Esperou como uma criança espera o regresso de um pai, olhando horizontes e mastigando silêncios, perto de um rio onde vemos as tatuagens espelhadas que nos habitam. Jesus é incapaz de violência e maldade. Está sempre disposto a perder connosco para não nos perder a nós. Jesus apresse-nos como um bálsamo de paz e apresenta-se todo em forma de perdão. A paz esteja convosco. Faz-nos tanta falta O mundo ao jeito de Jesus Onde os imperdoáveis encontram perdão que os cuja E os impecáveis encontram verdade que os converta.